Comadre, comadre, pelo amor de Deus, comadre, se alguém entrar aqui procurando a gente, diz que a gente pegou a Cove de Zé, ele foi lá pra Murundinho. Murundinho, não, que é muito perto. Diz que a gente pegou uma nave espacial e foi pra galáxia de Andrômeda. Jesus, o que que aconteceu? Comadre, a gente foi modernizar o jogo do bicho, botar um bicho, botar um pônei, uma chupacabra, o povo não gostou. Não, eles não entenderam a proposta. É, diz que nós tamo mudando a tradição. Gente, vocês tem... Batera em mim, batera em mim, eu nem tive tanta fala hoje. Vocês tem ideia de com quem vocês se meteram? E agora? Agora, comadre, que eu vou ficar quietinha, não vou fazer mais nada, eu não vou me envolver mais com o jogo do bicho. Acabou, acabou. Tive uma ideia aqui, hein? E se a gente usasse essa experiência do jogo do bicho lá na Quinta Gay? Mas como que nós vamos fazer isso? Bicha gosta de uma modernidade, né? Se a gente fizesse um jogo, tipo assim, é quem tá atrás do biombo. A gente coloca alguém atrás do biombo, aí tem que adivinhar, o público adivinha. Um é a Poc, dois é a Diva, três é a Dona Jo, quatro é a Cher. Sabia, isso aí a gente tem que ficar adivinhando. E como é que vai chamar isso? Jogo da bicha. Maravilhoso. Ao invés de dinheiro, a gente pode premiar com maquiagem, com aplique de cabelo da Samanta Schmutz, com o cílio postiço da Katyusha. Exatamente, a gente vai por aí. Gostei, gostei muito.